Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Flash Shorts! Hoje vamos falar sobre o último jogo do Mengão pelo Campeonato Brasileiro e os próximos compromissos do mais querido. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. Irreconhecível, o Flamengo perdeu a invencibilidade de mais de 40 dias no último domingo, dia 6, com a derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota, o Flamengo conseguiu manter a segunda posição na tabela, mas viu a diferença para o líder bota-fogo aumentar. O rubro negro desperdiçou a chance de reduzir a desvantagem na tabela. De olho na quinta-feira, dia 10, quando o Flamengo enfrentará o Olinga, Jorge Sampaoli mandou a campo o time mesclado. Nomes como Wesley, Fabrício Bruno, Alan, Everton Ribeiro e Bruno Henrique iniciaram no banco de reservas. A atuação abaixo, quase um apagão, liga o alerta para o mata-mata da Libertadores, e Sampaoli terá que reencontrar a sua filosofia, nos treinamentos da semana. O Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, dia 13, às 18h30, contra o São Paulo no Maraca pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, na quinta-feira, dia 10, o rubro negro vai ao Paraguai, para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, diante do Olímpia do Paraguai, no estádio Defensores Del Tiaco, em Assunção. Como venceu o jogo de ida, no Maracanã, um empate garante o Flamengo nas quartas. Obrigado por assistir ao vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negras! Hashtag Flashorts Transcrição e Legendas Pedro Negri